Não é ir lá pedir patrocínio. Tu tem que gerar negócio pro cara. Tu tem que fazer um envolvimento. Tu tem que criar um business, no caso. Quando foi o primeiro jeito que tu falou assim, caramba, vou correr na Mercedes? Porque até da forma que eu tô entendendo, tava assim, Palio, Clio e tal. Talvez o Mini Cooper. O Mini Cooper foi um pouquinho antes da Mercedes, é. Mas foi também, tu sentiu essa grande diferença? Porque ao mesmo tempo que o carro muda, eu imagino que deva ser o seguinte assim, os pilotos também. Ou tem os pilotos de Clio que tu fala assim, caralho, nunca vou enfrentar um cara igual. Eu vou te falar que nos campeonatos regionais, sempre tem alguns bons pilotos, tá? Seria que hipocrisia eu falar que só tem piloto bom em brasileiro. Mas, nos brasileiros, normalmente, junta mais número de pilotos bons. Mas assim, tem bons talentos e bons pilotos que poderiam sair de um regional pra um campeonato brasileiro. Claro, teria que se adaptar aos tipos de carro, que a gente falou, sair de um Gol, pra andar num pneu slick, com um carro com 400 cavalos e tal. Tem uma adaptação, é diferente. Mas que teria um potencial para tanto e andar bem, enfim. Mas aí esbarra num outro ponto, que aí a gente vai chegar também, que é tu conseguir viabilizar tu subir de categoria. Eu imagino. Deve ser a mudança de... Tu diz até de preço. Eu aprendi uma coisa que depois, ali em 2014 para 15, foi uma virada de chave pra mim. Que eu aprendi com algumas pessoas que não eram... Assim, que me orientaram e tal. E eu também fui aquele cara de... Eu quero um dia andar num carro forte. Eu quero um dia andar numa categoria foda. Nunca desistia. Sempre eu não queria ficar no mesmo. Sempre fui um cara meio inquieto, assim. Eu vou ficar a vida inteira andando de Gol e Corsa. Pô, foi muito bom. Não, a gente não pode ir jamais. Tipo, ah... Cara, foi um negócio que me ensinou muito e eu sou muito grato por isso. E eu tive a oportunidade de fazer isso. Mas chegou uma hora que eu queria mais. Né? Como que eu vou conseguir esse mais? Esse é o detalhe, né? Então, eu comecei a aprender a ser melhor, aspas, ou tentar ser melhor fora das pistas. Para poder andar na pista. Entendeu? Porque tu tem que conseguir construir uma aliança. Tu tem que conseguir trazer retorno para quem vai te ajudar. Não é ir lá pedir patrocínio. Tu tem que gerar negócio para o cara. Sim, como negócio, tu faz ficar. Tudo tem que ter retorno. Tu tem que fazer um envolvimento. Tu tem que criar um business, no caso. E aí vai. Até que eu estou patrocinado há alguns anos agora porque eu consegui construir isso. É fácil? Não. Tem gente que consegue? Tem. Tem gente que consegue viver do automobilismo e ir muito bem? Tem também. E a maioria paga para andar. É. Da forma que eu vejo, assim, realmente, para tu viver do automobilismo, porque, assim, é um esporte que, assim, são poucos. Então, assim, deve ser uma disputa absurda para tu chegar no topo e poder viver disso. Ali nesse tocar, por exemplo, ali, que eu saiba, tá? Que a gente acaba tendo uma certa proximidade. Porque os pilotos da Stock, vários, estão dentro da Porsche ali, ajudando, apoiando e participam do evento. Cara, ali tem uns 10, 15 caras que estão muito bem. Aí tem uma parte que sobrevive e tem uma boa parte que paga no bolso. Paga para brincar. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!